A maioria das jararacas gosta mesmo de ficar no chão, salvo raras exceções, como por exemplo a maravilhosa jararaca verde, uma serpentezinha que fica completamente disfarçada no verde da floresta. Esse raro, raro mesmo encontro aconteceu no Acre. Nosso destino, Acre. Uma toxina potente de uma jararaca que vive ao contrário do que a maioria das jararacas vive no alto das árvores. Acidentes com esses animais acontecem normalmente no rosto, nas mãos, nos braços, nas partes altas. Ao contrário da maioria das jararacas que acontecem nas pernas, acidentes com esse bicho acontecem mais em cima, nas partes superiores do corpo, porque esse animal está nas árvores. Um bicho maravilhoso. A manipulação desses animais só deve ser feita por pessoas preparadas. Tocar num bicho desses, sem conhecimentos técnicos, pode resultar em acidentes. Uma pequena joia da floresta. Uma raridade de encontro. E se essa é uma espécie tão singular, me restava simplesmente observar a elegância da linda serpentezinha verde voltando para o seu habitat. Ente? 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 Amém.